Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, hoje eu vim mais uma vez falar aqui com vocês sobre o Lavitan. Então eu tô aqui pra esclarecer e tirar algumas dúvidas que foi perguntado aqui no canal e agora voltei aqui pra explicar pra vocês alguns pontos aí que ficaram faltando nos últimos vídeos. Então a gente vai atualizar hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te pedir aquela ajuda a você que não é inscrito ou inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreva, ativa o sininho. Também dê um pulo lá no nosso outro canal, Silvas Cartões e Créditos. Será um enorme prazer poder responder e ter todos vocês lá. Beleza? Então vamos pra o que interessa. Bom, a dúvida é a seguinte. Sua menstruação atrasou após você começar a utilizar o Lavitan. E agora que sua menstruação, ela voltou, desceu normalmente, a pergunta é a seguinte. Eu posso voltar a tomar o Lavitan, porque todo mundo sabe que o Lavitan hoje é uma das vitaminas mais custo-benefício. Uma das mais baratas e uma que traz uma resposta muito boa, principalmente pras mulheres cansadas, as mulheres que trabalham ali no dia a dia. Mas aí tem aquela dúvida. Posso ou não posso tomar? Bom, gente. A minha informação, a minha indicação aqui, não vai substituir uma aí da sua até seu médico, até o seu ginecologista ou até mesmo clínico. Você precisa ir pra ter uma resposta mais positiva. Mas o que eu venho trazer pra vocês é o seguinte. Se teve esse atraso devido ao Lavitan e você suspendeu, quando a menstruação estiver perto de vim, você dá um tempinho, para de tomar ele, sua menstruação vai descer normalmente. Depois que for embora, aí você volta a utilizar normalmente sem problema algum. Mas isso que eu estou explicando pra vocês não pode, de maneira alguma, ser substituído por, como eu falei, uma consulta com o seu médico, o seu profissional. Lembrando que o Lavitan, ele traz aí algumas substâncias de hormônio que ele faz com que a sua menstruação, ela atrase ou ela segure. Então também tem muita dúvida com respeito ao anticoncepcional e o Lavitan. E isso pode também ter um atraso mais prolongado na sua menstruação, quando você usa essas duas substâncias. Tá? Então faz algum mal? Até hoje, desde quando a gente vem estudando sobre ele, a gente não viu nenhum problema. Mas o ideal é que você procure um médico. Mas que tenha algum problema mesmo, aí não tem. Mas, como eu falei, procure um seu médico. Agora, que é um remédio, que é um custo-benefício, é um polivitamínico aí. Custo-benefício e que traz um resultado bastante positivo, sim. Inclusive, deixa muita mulher de cabelo. Mulher não, homem e mulher, porque é um conjunto. Então deixa de cabelo em pé quando você começa a tomar ele. Apesar de ver o resultado positivo, você aí não quer parar mais e acaba tendo aquele atraso e aquela preocupação sua com respeito à sua menstruação. Mas, não há problema algum você voltar a tomar, lembrando que no momento que estiver próximo da sua menstruação para aquelas mulheres que são regulares, precisa, sim, suspender para que desça normalmente e depois que for embora, você volte a utilizar, caso você tenha uma necessidade. Beleza? Teve mais dúvida? Deixa abaixo. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. E valeu.